Poderoso Deus Se esvaziou Por tão grande amor Se entregou Plena redenção No Filho de Deus Servo sofridor Graças do Cristo Cristo Filho do Deus vivo Deus Emmanuel Cristo Rei de Glória e majestade Soberano Vem Parabéns Senhor Jesus Amém Amém Senhor Amém Conctua Amém Amem Samb primer E glória e poder Jesus voará Cristo, Cristo, Filho do Deus vivo Deus Emmanuel Cristo, Rei de glória e majestade Soberano, vem Oh, vem, oh, vem Oh, vem, oh, vem Rei eterno Rei eterno, adorado Vem e reina sobre nós Rei eterno, adorado Vem e reina sobre nós Rei as Suas mãos e canta isso Rei eterno, adorado Vem e reina sobre nós Rei eterno, adorado Vem e reina sobre nós Cristo, Cristo, Filho do Deus vivo Deus Emmanuel Cristo, Rei de glória e majestade Soberano, vem Cristo, Cristo, Filho do Deus vivo Deus Emmanuel Cristo, Rei de glória e majestade Soberano, vem Amorada 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 Amorada